Vamos namorar escondido Foi no final daquela festa que eu te vi Sentado no cantinho ali, louca pra chamar sua atenção Ela te deixou sozinha por alguns segundos Tentei me aproximar meio que de intrusa Típico da moça que por amor perde a noção E foi então que o seu olhar Se cruzou com o meu pela primeira vez E foi paixão e faltou o ar Mas a solução eu acabo de encontrar Vamos namorar escondido Pra que tanto tempo perdido Juro que ela nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Perdi uma paixão no tempo de escola Já combinado e na frente dela a gente nem se olha Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Muito melhor Foi no final daquela festa que eu te vi Sentado no cantinho ali, louca pra chamar sua atenção Ela te deixou sozinha por alguns segundos E vem me aproximar meio que de cruza Tipico da moça que por amor perde a noção E foi então que o seu olhar Se cruzou com o meu pela primeira vez E foi paixão que faltou Mas a solução eu acabo de encontrar Vamos namorar escondido Pra que tanto tempo perdido Juro que ela nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Ter uma paixão no dia em que escala É combinado na frente dela a gente não se olha Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vai moeda Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh